Oi, Pazaná, tudo bom com vocês? Ai, eu tô bom, gente do céu. Olha só mais um vídeo de abrindo as coisas aqui da caixa postal. Tudo que eu não ganhei minha vida inteira, eu tô ganhando agora, né? Parece que o papai e o meu tava passando na frente de casa, deu uma turbulência e caiu um saco de presentes tudo aqui. Tá cheio de as coisas aqui ainda. Então eu vim aqui abrir esses presentes pra vocês, que eu sei que vocês tão curioso. Eu também tô curioso e a mãe tá curiosíssima que ela não se aguenta mais. Vou abrir aqui pra vocês, mas é muito importante que vocês se inscrevam antes. Vocês precisam estar inscritos, porque não é justo que vocês tão olhando tudo aqui que eu tô ganhando. Vendo caixa por caixa, presente por presente, não tá inscrito. Não tem coração peludo, Fubá? É Natal. Se inscreva! Quem já se inscreveu, traga mais gente aqui, traga o vizinho, traga a mãe, traga o pai. Pega o celular de qualquer um escondido e se inscreva, Fubá. Quem já tá inscrito, aperte o sininho, aperte o joinha também pro YouTube saber que você gosta dos vídeos aqui. E vamos abrir esses presentes agora, Fubá do céu, que eu não tô aguentando, mas não tem nem unha. Porque eu comi de curiosidade. Cês viram que os últimos presentinhos de Natal que eu ganhei no último vídeo já tá aqui atrás, hein? Se cês não viram o vídeo ainda, Fubá, dá uma olhada que eu ganhei um monte de coisa. Tem coisa de comer, tem coisa de vestir, tem coisa de usar e tem coisa de enfeitar que eu coloquei aqui atrás. Dê uma olhada nesse vídeo também que cê vai adorar. Bom, vamos começar com esse daqui, Fubá? Deixa eu ver de onde que veio. Ó, quem mandou foi o Fabrício. Ele é lá de Cruzeiro, São Paulo. Nossa, nem sabia que existia esse nome, cidade, dia do céu. Deixa eu abrir aqui então. Ai, meu Deus, eu fico curioso. Cês não fica? Tudo nóis fica, não é verdade? Ainda bem que curiosidade não é pecado, porque senão nóis rodava assim, ó. Ia ter que implorar pra ir pro céu. E abrir aqui, Fubá. Espera aí, tá abrindo. Cês tão louco de curioso, né? Espera aí, Fubá. Ó, primeiro tem uma cartinha aqui, hein? Cartinha, uma cartona, Fubá do céu. Ai, com a letra bem bonita. Para, Fubazinho. Oi, Fubá, tudo bom com você? Aí tem um monte de coisa escrita aqui. Fubá, eu e minha família só adoramos você. Eu assisto seus vídeos o dia todo. Ai, que amor, gente do céu. Vou guardar, depois eu leio a cartinha inteirinha. Ó, primeiro esse daqui. Deixa eu ver. Ai, que bonitinho, meu Deus. Ai, ó, e só vou mostrar pra vocês. Sabe aquelas pedrinhas que você vê assim em casa de rico? Ó, essa que belezinha. Eu não sei nem como que chama essa. Diz que dá sorte, né? Há de dar na minha casa. Ó, essa daqui que bonitinha, marronzinha. Parece um chocolate daquele que não mistura no Nescau. Ó, essa outra aqui, ó. Cor de areia, que bonita. E ó, essa daqui que transparente. Gente do céu. Eu não tenho nem onde pôr essas coisas, cês acreditam? Tem mais aqui, tem mais. Pera aí. É, cristais que fala, né? Mas eu tô rouco. Gente do céu, tô fazendo 26. Olha esse daqui. Ai, meu Deus. Olha, caiu, mano. Gente, calma. Eu sei que vocês estão curiosos, mas calma. Senão vai cair as coisas aqui. Olha essa pedra que preciosa. Meu Deus do céu. Só o brilho dessa aqui já paga um mês de aluguel de casa. Ai, que bonito. Eu tenho que achar um lugar pra pôr essas pedras agora. E tem mais aqui, ó. Ai, que linda, fubá do céu. Olha essa. Já paga um mês de aluguel. Já paga a conta de água e a conta de luz. Não que eu vou amender, gente do céu. Mas diz que dá sorte, né? Vai ficar linda em cima de uma mesinha. Vou arrumar uma mesinha pra pôr. Meu Deus do céu. Eu me senti super, assim, zen agora, né? Sem vergonha, sem dinheiro. Sem princípio nenhum. Ai, que horror. Adorei essas pedras aqui, gente. Já vou colocar em cima de alguma coisa aqui. É bonito quando bate sol, né? Que sai um arco-íris aqui. Imagina se bateu um sol na minha pedra, no reflexo que fica o nome do banco que eu tô devendo. Crente aos pais. Mas nunca nesse Brasil, fubá do céu. Aqui tá escrito que quem mandou foi a Mariano e o Fabrício. Mariano e o Fabrício, muito obrigado pelas pedrinhas. Eu adorei. Minha vida vai ficar cristalizada agora. Olha pra você ver como que é a vida, né, gente? Quem me acompanha, quem é das antigas aqui, o ano passado eu tava com pedra no rim. Esse ano eu tô com pedras preciosíssimas. Ai, que bonitinho. Depois eu vou procurar na internet o que que elas fazem. Se dá sorte, se dá perseverança, se dá esperança. Ou se só juntar poeira mesmo. Mas adorei. Achei louco de bonito. Já vai ajudar a enfeitar a minha casa. Ai, gente do céu. Viu só, gente? Não é aquelas pedras de rua, não, que a gente trupica e arranca o tampão do dedo. Muito obrigado, eu lembro de coração. Adorei as minhas pedrinhas. A próxima caixa é essa daqui, fubá. Deixa eu ver da onde que ela veio. Cadê, meu Deus? Achei. Pensei que era uma caixa sem nomes, ó. Veio do Ângelo, lá de Nova Friburgo. Vamos dar uma olhada aqui dentro também, que eu sei que vocês estão curiosíssimos. Vou puxar aqui. Dá uma rasgada aqui também. Ai, eu acho que o senhor trabalhasse no correio, gente do céu. Eu abria. Eu não ia aguentar, eu ia ficar curioso. Eu mesmo no correio, ia abrindo e depois eu contava com as pessoas. Ó, veio tal coisa lá pra você. Que a gente não aguenta de curiosidade, né? Eu fico aqui, quando eu fico esperando juntar as coisas pra abrir pra vocês, eu fico no estado de nerd, que eu chego a beber maracujina. Ai, tá abrindo, fubá de céu, tá abrindo. Nossa, mas essa daqui tá blindada. Nossa senhora, fubá de as coisas. Vocês nem imaginam. Vou ter que colocar aqui pra vocês verem. Meu Deus do céu. O bom que veio um monte de sacolinha, que a mãe veio hoje, que em casa pegou todas as minhas sacolinhas pra levar pra casa dela, pra ela engolir as coisas. Ela não pode nem ver esse daqui. Ó, veio a cartinha aqui, ó. Para fubá, o menino de alto astral incrível. De Ângelo e Dona Shirley. Ai, que amor, gente. Olha que cartão bonito. Vamos ver aqui, espera aí. Ó, veio essa caixa de bombom, fubá do céu. Mas tem de tudo aqui. Mais de 16 bombons, tá escrito aqui, ó. Já juntou mais de 16 lombrigo olhando pra cima, na minha barriga, fubá. Veio esse panetone aqui. Ai, que panetone bonito, gente do céu. Não parece que é aqueles panetones secos, que parecem um torresmo. Tem cara de ser panetone gostoso. Tá escrito aqui, ó, fermentação natural. Se fosse artificial, vocês acham que eu não ia comer? Se eu puder, enfia até a caixa da boca. Ó, veio esse daqui também, uma batata palha. Ai, que delícia, gente do céu. Já estão voltando a comer agora, né? Veio essa rosquinha de Santa Clara. Ai, que deve ser uma delícia. Que levinha. Ai, eu vou tentar experimentar. Ajeito água na minha boca, é só de mostrar pra vocês aqui. Mas calma, depois eu passo o vídeo experimentando as coisas. Veio essas pipocas, fubá. Um sabor de natural com sal. E esse daqui, sabor de bacon. Ai, que delícia, né? Essas pipocas, gente, tem um filme. Eu adoro pipoca, gente do céu. Não sei como que eu posso gostar tanto de pipoca. A sorte que eu tenho dentro, porque senão eu ia ter que chupar as pipocas, mas eu comia. Veio esse palitinho de chocolate, meu Deus do céu, que deve ser uma delícia. Hum! Ai, eu quero comer essas coisas logo. Veio um mirabel de limão, que eu tô doido pra comer. Veio um mirabel de morango. E um mirabel de chocolate. Dá vontade de colocar os três sabores assim, morder, não dá, fubá? Que nem um sanduíche. Não dá, não sei. Eu sei que dá, vocês são um briguento também. Veio essa bolacha aqui, ó. Que a gente moia no café e come. Ai, que delícia. Serve pra fazer pavê também, né? Esses pavê que eu faço pra vocês. Hum! Tava o meu café da manhã, fubá. Ai, meu Deus, que belezinha. Um feed mirabel. Ó, um mirabelzinho bem pititico. Só pra não dizer, né? Vou comer também. Ai, isso aqui que a gente come numa mordida só, né? Deve ser uma delícia. Veio esse pacotão de nescau aqui. Agora vai misturar no meu leite, gente do céu. Porque o que eu tenho aqui não mistura direito, não. Você quase morre assim, mexer. Na hora que vai ver, tá lá. Tudo pintadinho. O meu leite de vacas raríssimas, que estão de férias agora. Só estão mandando leite pelo CEDEX. Por isso que eu não tô fazendo vídeo em receita agora. Porque elas estão descansando, coitado. As tetas estavam até cozidas dentro da leite o ano inteiro. Ó, e veio essas bolachas recheadas aqui. Hum, que delícia. Comerei as duas, senhor do céu. Mais um palitinho de comer. Veio... Ai, que delícia. Cookies de chocolate. Cookies é uma delícia, né, gente? Do céu. O negócio gostoso. A gente vê as mães da turma fazendo no cinema. Dá uma vontade de a gente comer. A mãe malemar fazia bolo pra mim. Falando em bolo, veio esse bolo aqui também de laranja, fubá. Ai, ainda nem pra sentir o cheiro. Eu tô com a vontade de comer um pedacinho desse bolo. Você nem imagina. Eu lembro que a mãe fazia bolo pra mim. Só que a mãe fazia bolo sem sabor. Eu chegava, mãe, do que que esse bolo? Bolo de bolo. Não quer comer, não come. E eu queria que ela fizesse igual aqueles recheados. A gente, quando é criança, eu não sabe que aqueles lá é caro. Eu não queria aceitar o bolo da mãe, o bolo de bolo dela. Olha só esse daqui, cheio de castanha e nozes, fubá do céu. Ai, que finíssimo comer nozes. Geralmente a gente só come minduim, né? Ó, esse aqui eu não sei do que que é. É daqueles nozes que a gente vê gente rica comendo pra emagrecer. Pois eu quero emagrecer no nozes também. Ai, fubá, quando você tá com o corpo bonito, o que você tá fazendo? Tô na dieta do nozes. Ai, que chique, né? Em janeiro, com essa coiseira que eu ganhei dos seis, eu vou virar uma pelota. Mas uma pelota feliz. Falando em pelota, ó, isso daqui, senhor Doritos. Que delícia. Um Doritão. Isso aqui dá pra almoçar e jantar. Eu adoro Doritos, cheio do céu. É o meu favorito, Delmaschip. Eu sou da época da Delmaschip. Vocês são também? Agora não é mais, né? Olha esses guardanapinhos. Vocês falaram que não é guardanapo, é pano de prato. Gente, eu não sei a diferença de guardanapo pra pano de prato. Pra mim é igual, não é, né? Vocês falaram que não era. Olha que chique, cheio do céu. Se abusar, eu amarro na cintura e sai pra rua vestido com ele. Olha esse outro aqui que bonito também. Olha esse que chique também, já combina com a roupa verde. Ai, tal de dar as coisas pra pobre, já quer pôr no couro, né? Mas isso aqui vai ser pra enfeitar a minha cozinha, pra ficar bem bonito. Eu não vejo a hora de mudar de casa. A hora que eu mudar de casa, daí eu vou colocar as coisas tudo na cozinha pra ficar bonito. Mas daí eu mostro pra você. Tô tentando achar uma casa nessa cidade e não acha, gente do céu. Olha o que que veio aqui também, deixa eu abrir pra você. Ai, dá uma vontade de abrir logo, né? Ai, aquele negócio que as blogueiras põem debaixo do zóio, que eu não sei pra que que serve, mas eu quero pôr também. Aí, caímo. Não fique gorando, fubá. Não cai. Veio quatro negócios de colocar debaixo do zóio. Ó, que bonitinho. Já quero dormir com esse negócio aqui, nem que ele vá pra dentro. Eu acho que deve ser pra tirar a olheira, né? Pois eu quero ficar com o zóio assim, ó, que nem o da Xuxa. Veio esses negócios aqui também, ó. Ai, aqueles negócios japoneses de arranca cravinho. Por isso que você vê o nariz da japonesa tudo bonito. Tanto desse dá pra passar no corpo inteiro. Depois a gente arranca inteiro, sai com o corpo inteiro bonito. Que lindo, ai, adorei também. Veio mais esse daqui, deixa eu ver o que que é. Ai, eu não sei, gente do céu, mas olha só um detalhe. Tá escrito em francês. Se é coisa francesa, é boa, né? Já nem sei o que que é. Se é perfume, se é shampoo, se é desodorante, se é um spray de cabelo, que seja. Depois eu procuro o que que é, que eu não faço ideia, gente. Mas só de ser francês, eu faço no lugar que for. E veio, fubá. Esse daqui também, olha que bonito. Deixa eu abrir aqui pra vocês ver. Ai, que caixa bonita. Meu Deus do céu. Só as coisas legais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um kitinho assim, tá vendo, ó. Aqui dentro tem, ai, uma loção pós-barba. Geralmente depois da barba eu passo água. Aqui veio também, pergunte se eu sei o que que é isso. Ai, um creme pra barbear. Nunca mais quero passar sabonete, gente do céu. Deixa eu ver o cheiro disso. Gente, isso aqui é de passar debaixo de suvaco na cara. Que cheiroso que tá. Esse daqui também que é um sabonete líquido. Ai, sabonete de limpar a pele. Nossa, que chique, gente do céu. Deixa eu ver o cheiro. Eu acostumado a esfregar minha pele com looks luxo. Vou passar um negócio daqui e minha pele vai até estranhar. Agora sim eu tô me sentindo o fim da susta. E vê esse daqui, fubá. Deixa eu ver o que que é isso. Ai, é um shampoo que diminui o aspecto amarelado dos fios brancos. Quer dizer, esse fio branco que tá nascendo em mim é só passar esse daqui que diminui tudo. Ai, o cheiro, meu Deus do céu. Dá vontade de passar os quatro debaixo do suvaco. Ai, adorei. Nunca tive esses negócios, sabia? A minha vida inteira fazendo a barba só com sabonete de gilete. Daí a gente ganha um negócio desse aqui. A gente é susto. Ai, mas eu quero passar esse final de semana já. Angela e Dona Shirley. Ai, que presente maravilhoso que vocês mandaram. Eu adorei, adorei mesmo de verdade. Muito obrigado. Vocês podem ter certeza que eu vou usar tudo e vou comer tudo. Os de comer já vai começar hoje. Porque eu não tô aguentando minha lombriga mais. Ai, que amor que vocês são. A próxima caixa... Ai, meu Deus, é pesado. Essa daqui, ó. Ai, parece que tem um boi aqui dentro, pesado que tá. Olha, vem tudo cheio de adesivinho de Feliz Natal. De lembreme de você. Tá bem bonitinho, ó. Cheio de adesivinho. Deixa eu ver de onde que vem. Meu Deus do céu, tá escrito aqui que é da Dona Rubenice também. Lá de Belo Horizonte. Ai, será que é a mesma, senhor? Essa aqui também é da Dona Rubenice, gente do céu. A Dona Rubenice vai ficar famosa aqui nesse vídeo. Vamos abrir pra lá e ver, fubá do céu. Ai, meu Deus, curiosidade. Ai, tá cheio das coisas. Ai, só dá pra ver os olhos no meu aqui, né? Também é uma montanha, como é que tem a caixa? Fubá do céu das coisas que tem aqui. Espera aí. Ó, e veio essa toaia pra eu enxugar meu couro. Essa aqui é uma toaia média. Eu não sei a diferença da toaia pra que que serve. Eu sei que a grande é de enxugar o corpo e a pequena é de enxugar o rosto. Agora é do meio, gente. O que que a gente enxuga é com ela? Olha essa aqui, tamanho, gente do céu. Dá até pra dormir com ela. E tem essa daqui também. Olha que bonita. Hum, mãe, tá cheirosa, meu Deus do céu. Gente, tem muita coisa aqui demais. Veio mais essa toaia aqui. Ai, duas, na verdade. Não é toaia, gente, isso aqui? Ai, isso aqui é o paninho de limpar as coisas, eu acho. Ai, eu não sei, gente do céu. Eu vou perguntar pra mãe. A mãe que sabe do que que é o quê aqui. Quem que tem coragem de limpar as coisas com pano novinho com isso aqui? Isso aqui eu já vou pôr em cima de uma geladeira, em cima de um fogão, em cima de um micro-ondas, que é pra enfeitar, né? Que pobre que é pobre, põe um paninho em cima pra enfeitar as coisas da cozinha. Nossa, tá cheio de coisa aqui que eu não sei por onde começar, gente. Mais um paninho. De começar? Não, já comecei, né? Não sei pra que rumo tomar aqui. Ó, vê esse chapéuzinho aqui do Papai Noel. Deixa eu já pôr ele. Ai, que gostoso, gente do céu. Eu não fico caindo do Papai Noel, né? Eu fico parecendo aqueles doentes por causa da minha orelha. Ai, papai do céu. Mas ele é bonitinho, ó. Ai, falando em Papai Noel, olha esse daqui que bonitinho. Um Papai Noelzinho musical, gente do céu, olha. Quer ver só? Olha lá. Que bonitinho. Ai, meu Deus, dá até dó. Ai, fubá do céu. Ai, obrigado, adorei esse Papai Noelzinho. Veio esse daqui, fubá. O que é isso daqui? Ai, vou ter que abrir aqui, espera aí. Tá escrito em inglês, fubá. Como que eu vou saber? Malemal, tô contra o português. Como que eu vou abrir, senhor? Tá abrindo, tá abrindo. Ai, calma lá. Senhor, que bonito. É maquiagem, fubá. É maquiagem, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo, fubá do céu. Um monte de cor de maquiagem. Ai, é iluminador. Meu Deus, que chique. Ai, já falou esse vestido e peluda pra fazer vídeo pra vocês. Veio esse daqui também, ó. Um agilete pra fazer o rosto. Que não pode maquiar um rosto peludo, né? Então tem que tirar o pelo antes. Ai, adorei, meu Deus do céu. Ai, veio três escovas de dente aqui. Caminha, tô numa situação que eu não sei como que eu tenho gengiva ainda. O pelo tá assim, ó. Que nem aqueles cabelos repartidos no meio. Tá uma situação de escova que eu não posso mostrar aqui. Se eu não sei, desliga o vídeo. Já vou estrear essa hoje. Veio essa pinça aqui, ó. Me arrancar o pelo, mas pinça da boa. Pra eu poder arrancar o pelo aqui do meio. Com a minha sobrancelha se deixar, gente. Ela mistura uma com a outra, vira uma coisa só. Fica igualzinho do Chico Bento. Veio esse monte de sabonete da Dove. Ai, meu Deus do céu. Um quarto de leite diatrante da minha pele. É assim que fala o comercial, não é? A Lux Lux vai fazer barraco na frente de casa, né? Abandonei eles agora. Se bem que nem Lux Lux é que eu uso. É daquele outro lado mais barato. Oi, Fubá. Vê esse pincel aqui de fazer maquiagem. Olha que bonito. Pra passar na cara assim. Veio, deixa eu ver o que que isso aqui. Meu Deus do céu. O negócio é de lizar cabelo. Oi, Fubá. O kit completinho. Só passar. Se não cair, alisa. Veio esse. Um hidratante da Nive. A gente do céu. Uma hidratação profunda. Quer dizer, ele entra na alma da gente pra hidratar. Tá escrito aqui que dura 48 horas ainda. Quer dizer, um dia que você não possa tomar banho. Um dia de frio que você pula o banho pro outro dia sem ninguém ficar sabendo. Esse desidratante 48 horas dá um jeito de você não feder tanto, né? Não que eu faça isso. Jamais. Não, mentira. Quem que nunca pulou banho, né, gente do céu? No inverno, então, é de lei. Pelo menos um dia por inverno. Eu pulo que eu nem vejo. No outro dia eu faço o cara assim, ó. Egípcia. Deixa eu ver, vem aqui, mais uma coisa aqui. Ai, meu Deus, caímos. Não deixe cair, gente do céu. Não fique gorando. Ai, que bonitinho. Três prendedorzinhos do Papai Noel. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, atrás tem um pregadorzinho aqui, ó. Igual coisa de roupa. E daí, você põe assim com o Papai Noel. Não sei o que que faz com ele, mas eu vou achar. Veio esse copo de medida aqui, ó. Pra poder fazer essa receita pra vocês. Pera aí, se eu conseguir abrir. Olha, tem todas as medidas aqui, ó. Pra não ter erro. Agora eu não erro nas minhas receitas. Pra você errar porque alguém gorou. Essa turma que dá dislike que gora, eu tenho certeza. Veio esse. Que que é esse aqui? Veio um corretivo. Ai, que chique, fubá do céu. Pra a hora que passar a maquiagem, fica tudo corrigido. E veio esse Rexona aqui pra passar debaixo de suvato também. Pra não sair com catinga pra rua. Porque eu sou daquelas pessoas, fubá, que se eu não passar, eu fico ardido. Mas ardido, ardido, azedo. Eu tenho que passar desodorante. Principalmente agora que tá calor. Olha o tanto de pasta de dente que veio, fubá do céu. Vou escovar a boca o ano inteiro agora. Ai, não tem motivo. Se cair meus dentes esse ano de 2020, é porque eu sou sem vergonha. E tá cheio de coisa aqui ainda. Agora eu falo, falo pra vocês. Vocês acham que eu tenho lugar pra guardar tudo isso? Vai ficar empilhado aqui em casa. Ai, não tem armário suficiente pra tanta coisa, fubá. Mas calma, tudo a gente dá um jeito. Veio esse Mach 3 aqui também. Pra ficar com a cara lisinha, né? E veio essa gilete da Mach 3 aqui também. Porque não adianta vir só o cabo, né? Tem três giletes que eu quero ficar com a cara. Que é uma louça no final de semana. Vai brilhar mais que vaso chinês. Olha, esse fio dental não é o de ir na praia. Ele passa no vão do dente. Eu tô falando, gente, se cair meus dentes é de sem vergonha. Porque agora eu tenho tudo aqui. Até fio dental. Porque na hora do apuro, na hora do aperto, o que a gente faz? Você pega uma sacolinha de mercado. Puxa a rebarbinha dela que vem aqui. Dá uma esticada assim, ó. E não tem fio dental melhor. Você passa assim, ó. Cheira. Já tá com o dente limpo e joga fora. Ai, vai falar que vocês nunca cheiraram, fubá. Pare. Eu sei que vocês são capazes. Olha o que que vem aqui também, fubá. Um monte de Neusaldina. Vocês sabem que eu, às vezes, vou no bar no final de semana. Assim de inocente, como quem não quer nada, né? E eu não sei por que que no outro dia eu amanheço com dor de cabeça. Então, a Neusaldina é como se fosse uma mãe pra mim no outro dia. Ai, meu Deus do céu. Muito obrigado. Ai, você pode ter certeza que eu vou beber isso aqui. Principalmente no sábado e domingo. Veio esse aqui também. Esse negócio, ó. Força e beleza da Pantene. O que que é? Ah, é um shampoo e um condicionador, fubá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver o cheiro. Eu nunca senti o cheiro desse. Como que abre? Ai, não precisa nem abrir, né? Hum, que delícia. Cheiro, vocês verem? Cabelo de gente rica. Ai, gostoso, fubá do céu. Dá pra passar até no corpo pra cheirar, né? Nem que a gente corra no sol e espume o corpo. Olha, veio esse perfume aqui pra mãe, gente do céu, ó. Da dona Robênice pra mãe. Olha que belezinha. Ela vai adorar. Eu tô morrendo de vontade de saber o cheiro que tem. Ai, não vou abrir, né? Sem abrir o presente dos outros. Mas que eu queria, eu queria. Eu vou sentir o cheiro depois mesmo. Ó, adorei o perfume. Agradeço de coração. Deus te abençoe. E veio esse daqui, fubá. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que chique. Um travesseiro. Nossa, mas é aqueles travesseiros que vem até com os negócios magnéticos dentro, olha. É de dormir e desmaiar, fubá do céu. Ai, que travesseiro gostoso. Agora, como que a senhora sabia que eu tava precisando de um travesseiro? Isso que eu fico imaginando. Como que vocês sabem das coisas, fubá? Ai, que gostoso. E veio também, fubá, ó. A fronha. Vou pôr o travesseiro de bolinha. Olha que bonitinho. E veio esse lençol aqui, senhor. Ai, é daquele lençol finíssimo. Ai, que gostoso. Dona Rubenice, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pro carinho. Adorei todos os presentes que a senhora mandou. Olha, eu vou usar tudo. A senhora imobiliou minha cozinha e meu banheiro agora, né? É muita coisa bonita demais. Gente, nossa, é muita coisa. Olha, eu vou ser sincero. Tem hora que eu fico prestando atenção, assim, nos comentários que vocês mandam pra mim. E eu fico pensando, será que eu consigo responder à altura o carinho que vocês têm por mim? Porque é muita mensagem bonita. É muita mensagem de amor. Muita mensagem de afeto. E eu fico aqui me sentindo assim, meu Deus do céu. O que eu vou fazer pra agradecer esse povo? Tem hora que parece que eu não vou ser capaz. Mas eu tento, fubá. Eu faço meus vídeos com muito amor por cês. Com muito carinho. E aí eu vou pensando nas coisas. Eu fico pensando, será que eles vão gostar desses vídeos? E daí eu penso em outro vídeo. Falei, será que eles vão gostar? E veio aqui e faço vídeo pra vocês, fubá. Então eu quero que cês saibam, do fundo do meu coração, com o meu maior presente, o maior presente de todos mesmo, é ter os cês aqui todos os dias vendo os vídeos junto comigo. Vendo que cês separam pelo menos 10 minutinhos da vida dos cês pra tá aqui pra assistir eu, pra mandar uma mensaginha pra mim, pra dar uma curtidinha no meu vídeo. Cês que compartilham, vocês que chamam a gente pra vir pro canal. De verdade, é a maior prova de carinho que cês podem dar pra mim. E eu espero poder sempre responder a altura, espero que Deus me dê muita alegria pra poder passar alegria por cês. Eu espero que Deus me dê saúde pra poder fazer vídeo por cês. E eu peço muito pra Deus que me dê muita criatividade pra sempre fazer vídeo legal por cês, gente do céu. Como eu disse, eu não sei do que cês dão risada, mas já que cês gostam, eu tô aqui fazendo porque eu adoro fazer vídeo por cês. Muito obrigado, muito obrigado pelo carinho e pelo amor que cês têm por mim, gente do céu. Feliz Natal pra todo mundo. E lembre que o maior presente de Natal tem que ser pra Jesus. Porque Jesus que é o aniversariante. E eu penso que a melhor maneira de agradar Jesus é ser bonzinho pras outras pessoas. Ser bonzinho pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pros seus amigos, pros estranhos na rua que sejam. Mas seja bonzinho pros outros, faça uma bondade, faça uma caridade. E eu tenho certeza que vai ser um presente pra Jesus. Espero que cês tenham gostado desse vídeo também. Aqui embaixo tem playlist, tá cheio de vídeo. Aqui do lado tem dois vídeos pra cês. E sorria sempre, fubá do céu. Eu desejo que cês sorria muito, muito, muito mesmo. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, até o próximo vídeo.